Olá internautas, estamos iniciando mais um programa Conexão Geral, hoje apresentado por Jefferson e a ausência do colega Valdeque por estar doente. Hoje vamos receber a professora Maria das Graças Fonseca, enfermeira, professora da UF e ex-secretária de Saúde do município de Santo Estevam. Olá professora. Olá Jefferson, que bom ter a oportunidade de estar falando com os internautas aqui do Conexão Geral. Para a gente é uma satisfação. Primeiro eu gostaria de falar sobre a saúde pública, com a redução dos investimentos. O que falta na saúde? É gestão ou recursos? É uma longa história. Na verdade, os recursos são insuficientes, a Constituição foi muito audaciosa quando colocou o Sistema Único de Saúde. O senhor Ulisses teve a vontade realmente de fazer um sistema de saúde, de ver crescer, de apoiar o movimento que já existia nos estados e queriam ver uma saúde diferenciada. Porém, esse modelo tem tido muitos problemas, muitas reclamações, mas a gente sabe que o objetivo dele é fantástico. Falta acontecer de forma correta. As unidades, a ampliação das unidades de saúde da família foi suficiente para reorganizar a atenção básica? Porque podemos visualizar a superlotação dos grandes hospitais, principalmente em Salvador. Esse novo modelo veio para fortalecer a atenção básica e diminuir o custo hospital. É um modelo que eu trabalho na prevenção, mas a cobertura com as unidades de saúde da família ainda tem. E a cultura, a comunidade não acredita às vezes no PSF, no Programa de Saúde da Família, nos postos. Ela ainda quer dirigir seus hospitais. E termina que a unidade também não estava preparada, ainda não está preparada nessa caminhada, de se mostrar suficientemente forte para acolher o usuário. Municípios menores do que Santo Estevam, a exemplo de São Gonçalo, Muritiba, Cachoeira, oferecem grandes especialidades médicas e cirúrgicas. Aí fica a dúvida da população. Não sai daqui para esses municípios. Por que Santo Estevam, com aporte maior de recursos, de pessoal, não consegue atender as pessoas aqui no município? Olha, em Santo Estevam, na verdade, a proximidade de feira também fez um processo cultural incrível. A população começou a dirigir-se mais a feira. E os serviços de saúde, historicamente, também começaram de uma forma bastante precária. Antes do processo de municipalização, existia em Santo Estevam, um atendimento no fundo da prefeitura. A partir da discussão da municipalização, na gestão, era secretária de saúde, doutora Maria Quitéria. Já começou a acontecer uma semente rudimentar da municipalização da saúde. Os municípios começaram a receber recursos. Santo Estevam também. Mas não tinham nem a prática do uso desses recursos. E pela proximidade de Santo Estevam e Feira, eu acho que sempre houve um processo meio descrente do município. uma parte da população vai toda a feira de Santana. Eu tive a oportunidade de organizar um pouco a assistência hospitalar, também organizar um pouco a rede básica do atendimento mais simples. Mas vi que ainda existe esse processo cultural uma descrença. Mas se a gente teve um desafio, não sabe? Não. Também atende a municípios vizinhos que não se estruturaram bem. Então, um dos problemas é a falta de investimentos nos municípios vizinhos também, né? Talvez a solução para o SUS venha a partir da regionalização, o fortalecimento do sistema de saúde, através de uma parceria entre municípios. E essa é a aposta de todos. A senhora tem quase 20 anos que assumiu a Secretaria de Saúde no município, né? De 97 a 2000, né? Até hoje, a senhora é reconhecida pela sua gestão positiva à frente da pasta, né? Os profissionais foram bastante valorizados, o hospital tinha um atendimento satisfatório. Qual a receita dessa boa gestão naquela época, sendo que a população era menor, o recurso era menor isso também? O recurso era pequeno. Houve, sim, uma grande vontade de fazer, mas foi o período também que deslanchou mais a municipalização. Então, eu tive a oportunidade de colocar o hospital para funcionar. Eu tive a oportunidade de implantar os três primeiros PSFs. Então, a organização, a parte legal desse modelo, o conselho de saúde, o conselho municipal. Então, algumas coisas eu tive a oportunidade de fazer. Agora, tem uma coisa muito diferente. Eu contei com grandes parceiros. Eu contei com profissionais, parceiros que vestiam a camisa, não tanto por dinheiro. Nós conseguimos, talvez, convencê-los. Então, falta comprometimento na área da saúde? Eu não sei se seria bem a palavra com comprometimento. Eu acho que falta que, realmente, as pessoas deslumbrem e se encantem com fazer saúde e que entendam o SUS. Como, historicamente, eu sempre participei da questão da construção do SUS, eu sonhei, desde a década de 70, com a construção do sistema de saúde. Imagine que ele foi aprovado em 88. Desde 76, que esse movimento já existia na Bahia, e eu sonhava em ver esses SUS acontecendo. Então, talvez isso tenha ajudado. E quais são as ações necessárias para a população ter acesso a uma saúde universal? A terceirização já é visível. É uma opção? Olha, eu acredito que não seja a terceirização. Às vezes, o Estado precisa, sim, de uma parceria de uma saúde complementar. Até porque, enquanto a cultura não mudar, o serviço público, às vezes, o profissional, o mesmo profissional não tem o mesmo compromisso no serviço privado e no serviço público. Então, formação, eu acredito que sim. Imbuindo nessas escolas, o sentimento ideológico de um fazer mais diferenciado, de um ser cidadão dentro do serviço público, acho que sim. O consumo de drogas é uma questão de saúde pública. A polêmica agora em São Paulo com as caracolândias. A internação compulsória é uma alternativa? Eu acho que priva o direito do cidadão da escolha. Mas será que esse cidadão tem condições de escolher? Ou só após um tratamento, um início de tratamento, ele poderia opinar realmente? Certo. A entrevista está muito boa, né? Então, para terminar, vou fazer a última pergunta. Que é a pergunta, eu deixei essa por última. A senhora tem muita experiência aqui em São Estevam, na área da saúde. É esposa do ex-prefeito, doutor Antenor. Já foi secretária de saúde, como eu já falei anteriormente. E já foi candidata a vice-prefeita. A senhora pretende votar a iniciativa pública e partidária? Não. Eu acredito que é mais difícil eu vestir a camisa hoje de uma campanha. Mais difícil. Mas não vou deixar nunca de torcer, não vou deixar de me encantar com esse processo. Mas para ser realmente candidata, tenho a impressão que essa disponibilidade é mais difícil. Porque hoje tem muita gente jovem, mais jovem do que eu, e que com certeza está adquirindo essa consciência política, principalmente agora. Nós estamos vivendo uma crise que a coisa trava. Nós não temos paradigma mais da questão política. A coisa está muito séria. O próprio jovem está se chocando com uma situação. As famílias estão estarecidas. Hoje, nos locais públicos, o assunto realmente é sai temer, fica temer, quem não é culpado nessa história, quem seria o próprio candidato. E isso é uma preocupação nacional, estadual e municipal. O que a senhora acha em relação a pessoas que assumem cargos? O ministro mesmo não tem uma carreira na área da saúde, ele é engenheiro civil. O que a senhora acha em relação? Eu acho que o respeito técnico tem que vir no meu lugar. E a própria legislação deveria contemplar isso e fechar. Você tem que ter uma qualificação específica na sua área para ter uma visão. Mas, como são cargos políticos, eu já tive, inclusive, essa resposta no Estado, quando alguém me disse que o cargo é político. Na verdade, a equipe técnica de assessoria, essa é que deve ser a condutora do processo. Eu não sei se eu concordo plenamente. Eu acho que quando a área está muito distante, fica mais difícil de você vestir essa camisa. Eu quero agradecer ao público ouvinte, os internautas da TV DOC, do Conexão Geral, e a professora Maria das Graças, por aceitar esse convite. A senhora faz as considerações finais. Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês. Agradeço. Esse programa, eu acho, de grande importância, porque é uma oportunidade que as pessoas têm de ouvir novas opiniões, até para construir as suas opiniões. Então, as críticas construtivas partem também daí. E eu acredito que agora essa arma tecnológica vai chegar ao espaço de cada um, levando uma contribuição. Agradeço muito a participação e aos internautas, que com certeza vão também dar um retorno. Muito obrigado. E espere o próximo programa após os festejos unidos. Legenda Adriana Zanotto